Essa é a Masta de Maio, vambora galera, sim, vai! Pá, eô, pá-lá-lá-lá-lá-lá Eô, pá-lá-lá-lá-lá Eô, pá-lá-lá-lá-lá Tá legal, vamos de bom! Uh! Pá, eô, pá-lá-lá-lá-lá Pá-lá-lá-lá-lá Eô, pá-lá-lá-lá-lá Amor Que saudade de você Que nesse amor, meu Deus Os segredos desse amor Pequena Quero tanto te dizer Que taipava Um segundo É você que vai girar Meu mundo Bota fogo na minha vida Pra que ser meu coração Já não deixo mais saída Não me diga, não Não me diga, não Tá rica, não Perfeito Vem viver essa paixão Bora, Mau, Mau Uma lulinha só Não faça, não Tá legal, boa, boa Boa, boa Vem direto nos seus braços Vem direto nos seus braços Vem ver os seus abraços Vem voando pra me ver Toa, toa Vem voando pro seu rio Vem voando pro seu rio Lararararará E aí é o Tom ник Pararara Parararará E aí é o Tom Ê E aí Amor Faça demais, minha galera Tchau, tchau.